É que a gente sempre insiste muito em falar que 30% de mulher. E, na verdade, a lei diz que é de gênero. Mas, automaticamente, quando a gente fala sobre isso, a gente já não se policia e acaba falando que é do gênero feminino justamente porque não tem tanta representatividade. É uma questão que é muito estrutural. Dentro dos municípios, que é onde a política realmente acontece, realmente é difícil você ter a composição partidária sendo pensada e formada por mulheres. E isso acaba sendo um reflexo depois, no número de candidatas e no número de eleitoras mulheres, votando em mulheres. Então, é uma cadeia. Mas, talvez, a gente precisa, depois de 16 anos, eleger uma mulher. E quando a gente conseguir fazer isso, e eu tenho certeza que vai ser esse ano, aí sim você vai ver as estruturas sendo mudadas. E tudo isso vai culminar num lugar que tenha mais mulheres fortes planejando estratégia política. Hoje eu me considero uma pessoa que é forte nesse sentido. Eu entendo como funciona. Não foi da noite para o dia. Como eu falei, desde os meus 21 anos eu estou dentro e demorei muito para aprender mais como funciona, mas não é uma exclusividade. Então, eu sou uma pera-candidata, eu sou uma pessoa que entende de montagem de chapa, eu entendo a leitura do cenário político de São Vicente, e isso está mudando. Não é exclusividade da Giovana. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Eleger mulher esse ano em São Vicente é extremamente fundamental, importante e prescindível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí